Prateleiras vazias foi o que sobrou depois da ação criminosa durante a madrugada nessa casa de rações. Era por volta de 2h40 da madrugada quando os criminosos invadiram a casa de rações que fica aqui no bairro Parque das Gameleiras, o comércio tradicional que funciona aqui no bairro há 5 anos. Uma das principais avenidas aqui da região. Os criminosos entraram pelo telhado. O buraco ainda continua aberto. Dá só uma olhada ali em cima. A corda que eles utilizaram ainda está pendurada na parede. E aqui as escadas que eles também usaram para furtar o comércio. Eles reviraram aqui os objetos do estabelecimento, levaram várias coisas, vários objetos e deixaram um prejuízo amargo para o comerciante. Mas não foi só isso. Eles também cometeram uma crueldade. Aqui no estabelecimento ficava o animal de estimação da família. Um cachorro que foi trazido para cá das ruas, foi cuidado pelo comerciante e ficava aqui de vigilante da casa de rações. Os criminosos, além de furtarem o estabelecimento, tiraram a vida do animalzinho. Depois disso, eles simplesmente fugiram pela porta da frente da casa de rações. A polícia agora investiga o caso. Deve analisar imagens de câmeras de segurança de outros comércios aqui da região. Mas até agora, ninguém foi preso. Nós estamos trabalhando com imagens de comércios vizinhos para chegar à autoria desse crime. Apesar do medo e do prejuízo, para o trabalhador, o desabafo contra a insegurança é o recomeço. A gente fica assim, igual na hora que eu cheguei, eu não acreditei, tipo assim, como, né, que roubou tudo. Mas, igual eu falei, é tentar recomeçar, né, e seguir em frente. E ver se a polícia consegue pegar os criminosos. Mas, então, vamos tentar recomeçar.